Na solidão do meu peito O meu coração reclama Por amar quem está distante E viver com quem não ama Eu sei que você também Da mesma sina sequestrada Quendo viver comigo Mas o destino não deixa Que bom se a gente pudesse Arrancar do pensamento E sepultar a saudade Na noite do esquecimento Mas a sombra da alegrança É igual a sombra da gente Pelos caminhos da vida Ela está sempre presente Arranque da nossa mente Horas distantes vividas Longas estradas que um dia Foram por nós percorridas E sepultar a saudade Apaga igual a mão do tempo Os nossos rastros deixaram Como flores que secaram No chão do nosso passado espontá-la Ana Am ин Am 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 Obrigado.